Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para retestar um produto que eu testei com vocês, mas eu achei que eu não fui muito justa, eu falei para vocês que eu ia voltar aqui para a gente testar de novo. Demorei um pouquinho para voltar, demorei, confesso, mas cá estou para a gente testar o quê? Do que eu estou falando? Estou falando da Double Eyeshadow Duo de Sombras, tá? Da Marisade, a gente vai testar ela inteira hoje, tanto a parte do primer quanto do brilhinho de cima, tá? Antes a gente vai fazer um fundinho para essa maquiagem, vou fazer um fundinho bem levinho, tá? Não sei nem se eu vou aprofundar esse fundo, mas eu acho que não, acho que eu vou fazer ele bem assim, sabe? Bem levinho mesmo. Vou pegar inclusive um pincel grande assim, de esfumar, paleta escolhida para hoje, a Special Day, tá? Porque eu não tenho, só porque eu estou afim de usar ela mesmo, e eu vou vir nessa corzinha que eu mais gosto, que é esse maravilhosinho, pêssegozinho, que eu amo esse tom, nesse pincel gordinho mesmo, e vou começar pegando pouco produto assim, tá? Para a gente fazer o fundo, então ó, vou colocar aqui, vocês estão ouvindo o barulho, é algum gato meu na porta, mas vai ficar porque agora eu estou gravando, vai ter que esperar. Ó, tá vendo? Vou dar uma intensificada aqui, nesse fundinho, se vocês começarem a ouvir vozes de fora, é porque o gatinho conseguiu entrar, né? Abriu minha porta, no caso, então assim, né? Ó. Tá? Vou fazer, vou intensificar um pouco mais esse fundo, só para a cor ficar um pouquinho mais aparente mesmo, e, ó, aqui mais no canto externo. E é isso, tá? É só um fundinho mesmo, para a gente ter aonde... Eu pensei até em fazer esse fundo mais rosadinho, mas eu fiquei afim de usar a Special Day, então é nela mesmo. Ó. Tá vendo que é bem simples assim? Eu esqueci de preencher minha sobrancelha, pera. Vorta. Deixa eu só pegar mais sombra aqui. Venha, filho, venha, já que você já conseguiu abrir a porta. Venha. Venha. Conseguiu, né? Ó. O fundo feito, tá? Eu vou só interromper o olho, porque eu preciso... Voltei, depois eu decido se eu vou intensificar mais. Primeiro eu vou passar o brilho, depois eu decido se eu vou intensificar mais esse fundo. Por enquanto eu quero ele assim mesmo, bem simplesinho, bem de boas. E como vai ficar com a sombra que hoje a gente vai testar como se deve, né? Então é a double, aquela linha lá, que é, né, de casamento e tal, enfim. Que seria o Special Day da Mari, que não aconteceu aquela coisa toda, você já sabe do que eu tô falando, né? Então ela vem, essa cor aqui, é a Rose Wish, tá? Que é a rosa, né? Que pra mim tá mais pompêssego. E eu vou pegar esse primerzinho pra passar por baixo. Que, quando eu usei a primeira vez, eu não fiz isso. Eu tava fazendo uma outra make, eu quis enfiar ela no meio de qualquer jeito, e acabou que eu não pus o primer. Nossa, que lindo! Olha! Que primer babadeiro! Eu amei, muito bonito ele. Tem, é um rosa, é um rosa meio pêssego mesmo, com brilhinhos dourados e brilhinhos prateados, assim, muito bonito, tá? Você pode passar com o pincel se você quiser, mas eu acho, pela textura que eu tô vendo aqui do produto, eu acho mais fácil com o dedo mesmo, tá? Inclusive, a própria sombra em si, eu vou passar com o dedo. Mas olha que coisa linda, não sei se vocês vão conseguir ver. Ela é um pêssego meio, um rosa meio pêssegadinho, assim, brilhos dourados, brilhos pratas, ó. Eu amei, caraca, linda. Amei real, assim, você vê, assim, na embalagem dá pra ver certinho o que eu tô falando. Pera, deixa eu só tentar fechar aqui. Ô, caceta, pera. Ó, dá pra ver certinho, ó, tá vendo o dourado e o prato? Nossa, belíssimo. Amei, amei mesmo, assim, dá pra fazer... Será que a gente vai uma camada? Vamos fazer uma camada mais forte, vai. Vamos, tamo aqui pra isso, vamos. Ó. Tô fazendo uma segunda camada, então. Olha o brilho disso. Nossa, belíssimo. É um brilho mais discreto, tá, gente? Mas é lindo. E aqui tem partícula de brilho, tá? Não é aquele brilhinho, sabe, tipo acetinado, não. Ela tem partícula de brilho mesmo, tá? Só pra vocês saberem a textura real do produto. Aí, você abre aqui e você dá de cara com a sombra na sua versão. Digamos, em pó, né? Vou vir com o mesmo dedo que eu peguei o primer. Vou pegar essa sombra. Ó, tô pegando numa quantidade legal. E vou passar a outra sombra. Olha isso aqui, outra sombra por cima do primer. Ó, outro nível. Eu tinha mesmo que fazer isso, que retestar a sombra. Tinha, tinha que ser uma injustiça se eu não tivesse feito isso. Olha, que coisa mais linda deste universo. O restinho eu vou levar pro canto, que depois eu vou passar uma reforçada. Vou dar uma reforçada, assim, com essa cor. E vou fazer embaixo também. Olha, gente do céu, ficou muito delicadinho. Ficou muito lindo isso aqui. Eu tô apaixonada, achei que não ia ficar. Achei mesmo que essa sombra não ia me ganhar, não. Achei forte. Né? Aquela coisa. Paguei a língua, não é mesmo? A gente vai fazer, então, aqui embaixo, acho que eu vou passar só o brilhinho. Então, eu vou tentar, tá? Não sei se vai dar certo. Peguei esse primerzinho, que eu gostei muito, com... Deixa eu limpar meu pincel. Pera. Eu sempre faço isso, tá? E vou passar aqui embaixo. Ó. Na extensão toda, tá? Do olho. Porque eu quero brilho mesmo. E porque essa sombra com primer, ela é outra sombra, tá? Então, se você quer essa sombra e pensou que talvez ela não fosse brilhar tanto e tudo mais, sem o primer, até onde eu testei, não gostei muito mesmo, não. Agora, com o primer, falar pra você, ela fica outra sombra, tá? Fica bem mais bonita mesmo, assim. Ao menos na minha experiência, tá? Ó. Tô passando por cima. Vou vir agora com esse mesmo pincel, vou iluminar, tá? O cantinho interno aqui. E vou tentar aplicar ela com o pincel também, porque eu não sou o que obrigada a ficar com dúvida. O restinho a gente passa aqui embaixo, ou seja, dos dois lados, obviamente, não é mesmo? E ela tem partícula de brilho, sim, tá? Pequenas partículas, mas ela tem. Se você não gosta, então, talvez você não vá gostar dessa sombra, tá? Quero um pincel, assim, de sombra, tá? E vou vir nela pra ver se ela vai mudar o acabamento, o que que acontece se eu pegar dela no pincel e passar na pálpebra. Ó. Não, não achei que muda grandes coisas, não. Tá? Gostei mais dela com o dedo mesmo. Inclusive, vou até repassar com o dedo por cima, que eu achei que fica melhor mesmo, tá? Eu pego uma quantidade boa, assim, da sombra e, tá, passo por cima mesmo. Gostei muito dela. Entendi, inclusive, por que que a Fetumas usa tanto, porque foi por culpa dela que eu comprei. Vamos tentar passar de iluminador? Estamos aqui já, né? Vamos tentar. Ó. Olha que gracinha que fica. Tá? Olha. Amei. Ficou muito chuchuzinho. Não tem tanto fundo de cor, assim, pelo menos no meu... Em mim não ficou. Não marcou, sabe assim? Ó. Perfeita. Amei. Gostei muito, assim. Valeu muito a pena ter testado de novo, assim. Teria sido um produto que eu teria meio que desgostado, assim, sabe? Se eu não tivesse testado de novo. E o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com essa cor e vou subir pra essa. E vai parar aí, tá? É só dar um acabamentinho aqui, ó. Tá vendo como já muda o olhar? Ó. Ó de um lado pro outro. Já muda, sabe? Já dá uma aprofundada, assim. É isso que eu quero mesmo, tá? Eu sou muito temática, né? Eu poderia nem ter usado a Special Day da Mari pra fazer isso. Mas exatamente por ser temática que eu usei, né? Exatamente. Não tem jeito. Então agora eu vou vir na Honey, que é um tomzinho mais escuro com esse mesmo pincel. E vou, ó. Só que ela eu vou concentrar mais aqui, ó. Só no canto estarno mesmo. Ó. E o restinho só a gente vai fazer aquele Czinho. Sabe? Tipo, é isso. É só isso. Olha. Ficou de uma delicadeza essa maquiagem que eu tô. Chocada que fui eu que fiz, inclusive. Chocada. Ó. Poderia delinear. Poderia fazer o que eu quisesse aqui, né? Porque tá tão basiquinha que eu podia realmente fazer o que eu quisesse. Vou? Não. Não vou. Por quê? Porque eu queria ela assim mesmo. Eu queria essa... Tipo, eu sempre trago maquiagens muito over, assim, né? Hoje eu quis realmente trazer uma coisinha. Sabe assim? Uma coisinha mais delicadinha. Vamos, ó. Vamos fazer assim. Vou passar máscara de cílios. Vou testar um batom novo. Volto aqui pra gente finalizar. Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Fechou? Mais fácil, né? Então, muito bem. De volta aqui, então. Com a máscara de cílios aplicada. Não é mesmo? Belíssima. Essa máscara eu amo. É a da Nina. E batonzinho aplicado também, tá? E considerações finais sobre essa sombra. Uau! Me surpreendeu muito, assim. Ela direto na pálpebra, sozinha. Não curti. Sozinha não. Por cima de outra sombra. Não achei que ela deu muito efeito, tá? Agora, ela por cima do primer que vem com ela. Que é, aliás, por sinal, tenho que dizer. Belíssima. Que primer lindo. Juro mesmo. Ela por cima desse primer aplicada com o dedo nos... Nos olhos. Fica coisa... Ó. Mano, fica lindo, tá? Fica lindo. Um brilhinho, assim, muito belíssimo. Não é, de longe, o tipo de brilho que vocês sabem que é minha paixão. Naquele brilho pá, um negócio, assim. Mas é muito bonita, tá? Apesar de não brilhar tanto quanto eu gostaria, ela realmente brilha bem. E ela é muito bonita. Lembrando que ela tem partículas de brilho bem pequenas, tá? Não que ela não tenha partículas de brilho. Ela tem e ela performa lindamente em cima do fixador dela, tá? Não sei como ela performaria sem ele, porque eu só testei em cima de outra sombra e não gostei. E ela sozinha não testei, porque da outra vez eu já achei que eu fui injusta quase. Então, dessa vez eu quis passar o primer por baixo. Se vocês quiserem que eu teste ela, que eu traga num outro conteúdo, talvez não testando, mas... Que eu use ela em algum outro vídeo sem o primer, pra gente ver como ela sai. Deixa aqui embaixo pra mim, que eu bolo um conteúdo aqui pra gente fazer isso acontecer. Fechou? Mas é isso, gente. É isso. Então, amei a sombra. Apaguei minha língua. Amei a sombra. Ficou muito linda, tá? Eu indico muito se você quiser. Estiver procurando um brilhinho. Um pouquinho... Que assim, que é um brilho, né? Que tem um brilho, característica de brilho e tal. Mas que é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais acanhado, um pouquinho mais tímido. Sabe? Indico, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta. Sou de Makeup com noizás por lá também. Tá bom? E agora eu me vou... Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.